Ei, ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em quatro tamanhos, oito fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rince Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo de uma mulher. Colorama é... Colorama é...